Pararara, estamos de volta, falta Olha o chute, a bola sai, voltamos com o show do esporte Bolaria vencendo por 2x1, estamos de volta E aí Maurão, chega aí Maurão Parou, está só caroando agora Vamos ver o que vai acontecer Lá vai o Bomba A bola sai, Lucas joga para fora Arthur vai cobrar o lateral, vitória do... Olha o chute, salvou Lucas O Laria vence por 2x1, estamos de volta É o segundo tempo da partida Agora aperta mais a chuva Apertou mais, apertou mais, vamos aqui para a árvore Vamos nos proteger aqui Vamos lá, olha o chute Gol 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 Do América Empatou o América 2x2 Empatou o jogo Opa, ô querida Pode ficar com o meu dedo aqui um minutinho? Claro Obrigado querida, desculpa ele está invadido aqui Obrigado querida 2x2 E aí Maurão Que jogo aí Maurão? 2x2 2x2 Olha o perigo A gente tem que ficar aqui Porque a chuva está pegando forte O América empatou A gente vai ter que gravar assim no meio aqui Um pouco mais afastado Porque está chovendo Pedimos desculpas aos amigos internautas Pelo transtorno aqui no jogo de hoje Vamos ver o que vai acontecer Dois para o Olaria Dois para o América O Olaria vai para o ataque Já está 2x2 Esse jogo promete mais gols Olha o gol Para fora Perde o gol na cara Ô minha querida O que você está achando nesse jogo? Estou achando emocionante Ele está sendo tão emocionante quanto o primeiro Esse mesmo Tiro de... Olha o bomba Ele chuta bem de fora da área Vitória parcial O... O... Pois é O Boricola tem empate 2x2 Até agora não tem vitória de ninguém O Olaria estava vencendo O América E empatou de novo Jogo paralisado 2x2 Olha o chute O Lucas chutou Desviou na defesa Lucas abasta Vitória parcial Vitória parcial De ninguém Por enquanto o empate vai persistindo Olha aí Lucas Batemos no gol Gol É É É Dolaria Volta a ficar na frente Terceiro gol Dolaria Olaria Olaria 3x2 América 2x2 Olha o bomba Chuta A bola sai 3x2 Que jogão Rapaziada Jogo emocionante Trolaria América O América vai com o bomba Ele manda Defende o goleiro A defesa do Olaria Se vira como pode Três a dois Para o time do Olaria Que vence o jogo Aqui No Tijuca Tênis Club Segundo tempo Promete muitas emoções Primeiro Mesmo na chuva Parabéns aos dois times Que estão jogando Mesmo com o tempo ruim Estão fazendo um grande jogo Olaria Vencemos 3x2 A bola sai Está acabando O primeiro tempo Já temos quase 17 Olha o chute Está acabando No primeiro tempo Vitória parcial Do Olaria Por 3x2 O América vai Perder Vendo por 3x2 Vitória do Olaria O Olaria vence o jogo Vitória parcial De 3x2 Arthur Vai cobrar o lateral O jogador do América Se atrapalha Quem vai cobrar O lateral O lateral É o João Pedro O Olaria Vai vencendo Mateuzinho Lucas Foi derrubado Falta Valor do Olaria Falta perigosa Falta Para o time azul É uma falta Perigosa Será que vai acontecer O quarto gol Do Olaria E aí Quem vai chutar essa? E o gol 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 É do Olaria Mais uma vez Que pancada Que chutaço Que chutaço Daqui a pouco A gente compre O Lucas Mais uma vez O número 4 Ele chutou Ou o João Pedro Um dos dois Ou foi o Lucas Ou o João Pedro Um dos dois Fez o gol agora 4 Para o Olaria Dois Para o América O Olaria Vai vencendo O jogo Vitória parcial Do Olaria O América O América Vai ter que correr Muito atrás Do prejuízo Do segundo tempo Final Do primeiro tempo Vitória parcial Do Olaria Por 4 a 2 Daqui a pouco Voltamos Com o segundo tempo Do jogo Voltamos Depois do break Voltamos já Vamos lá